O bravo cabo mesquita, patrulheiro rodoviário Pelava por vida alheia no seu trabalho diário Somente a sua família dedicava o seu salário Muito honesta e competente, era esse o comentário Só ponia um infrator quando era necessário Em um comando na pista, proteção à sociedade Foi surgindo um caminhão em alta velocidade O seu sinal de parada, o motorista invade Boa traite se mesquita, se reage tranco nas grades Por ultrapassar oitenta e desrespeita a autoridade Foi entrando na cidade, lhe seguindo o policial O motorista parou na porta do hospital Socorra doutor depressa, este é um caso fatal Um menino atropelado, tá passando muito mal Socorre ele na estrada e o autor não sei do tal Quando o doutor no momento acabou de receber Foi voltando o motorista com o guarda a se entender Sobre a minha imprudência não é preciso dizer Aqui está meu documento, veja lá o que vai fazer Eu não podia deixar uma criança morrer Oh mesquita foi dizendo, sentindo grande emoção Aqui dentro desta parda também tenho coração Nada vai lhe acontecer, siga em frente meu irmão Por você estar cumprindo o dever de um cidadão Oh, teu gesto de nobreza foi maior que a infração